Na nossa última reportagem de hoje sobre o bairro Confisco, vamos mostrar o trabalho do professor Moacir, que transformou pessoas em personagens, histórias em exemplos e o bairro em motivo de orgulho. João se forma este ano no Ensino Médio da Escola Nifrank, no Confisco. No início deste mês, ele apresentou aos alunos da Escola Israel Pinheiro um dos seus projetos mais importantes. Com a ajuda de colegas, levou a história do bairro onde mora para os quadrinhos. A experiência, em 2016, transformou lideranças comunitárias em personagens, que contam a história de luta por moradia. Não gostava nem de falar onde eu morava, mas depois disso, assim, eu passei a ter menos vergonha de falar onde eu moro. Você tem orgulho agora? Ah, claro. De um bairro, desde que passou por tanto, comparado com o que era antes, agora é muito melhor, né? E como é para você ter ajudado a recontar essa história aí? Ah, para mim foi especial, né? Eu nunca imaginei que eu ia participar de uma coisa dessa, ainda mais mudar a história do meu bairro, que eu nem conhecia. João e outros alunos tiveram oficinas com quadrinistas. Eles adotaram o projeto de forma voluntária. O desafio maior era transformar a narrativa das moradoras, chamadas de pessoas-livro, em desenho, composição e cor. Mas havia também algo maior ali. E isso, Rebeca percebeu logo na primeira aula. Porque, além deles entenderem um conteúdo histórico e social, né, dentro do ambiente que eles vivem, é uma coisa muito multidisciplinar, né? Eles não estão só estudando história, eles não estão só, né? Eles estudaram história, arte, narrativa. Eles têm que ter um jogo de cintura, porque eles têm que entender o que eles cortam, como que eles se relacionam com o resultado do que aconteceu, né? Adélio também reforçou o time dos professores da Nifrank. Ele fez a capa e toda a diagramação da revista. O ilustrador tem uma relação afetiva com o bairro. Os avôs moram ali e a mãe trabalha na escola. Quando eu fui fazer o projeto, tipo assim, eu ia fazendo o meu trabalho e ia lembrando de tudo que tinha acontecido, assim, no bairro, assim. E aí eu vi que o trabalho, assim, era um... Que a revistinha era um bom instrumento para a memória do bairro mesmo, assim. Que realmente contava a história do bairro, assim. Eram bons exercícios de memória, assim. Paulo trabalhou na revisão de texto e no roteiro da revista. Professor em início de carreira, ele também aprendeu com o projeto. Especialmente sobre a adesão dos alunos àquela forma de aprendizado. Traz uma contribuição incrível para a identidade deles. Eles começam a se apropriar tanto do espaço escolar quanto do espaço da comunidade. E percebe que não tem muitas barreiras que dividem um em outro. São basicamente a mesma coisa, o mesmo corpo. Então eles começam a participar, começam a levar isso para a vida deles. E quando você pensa que esse projeto foi concluso em 2016 e ainda tem a repercussão que ele tem hoje, dois anos depois, e vai continuar repercutindo por muito tempo ainda, você vê como é importante esse tipo de interação. Com o projeto, a Anne Frank foi reconhecida a Escola Transformadora em 2016. No mesmo ano, foi finalista do prêmio Desafio Criativos da Escola. No ano seguinte, conquistou o Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos. O professor Moacir, idealizador do resgate histórico, foi à Colômbia mostrar a outros educadores a narrativa que aproximou ainda mais a comunidade. O engajamento foi tão grande que os alunos realizaram uma exposição fotográfica, o confisco pelo confisco. A mostra começou na escola, ganhou as manchetes dos jornais, teve destaque na UFMG e chegou à Praça da Liberdade, ponto maior da cultura do Estado. O Ministério Público também abraçou o confisco. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural do Estado firmou parceria com a Secretaria de Educação de Belo Horizonte para capacitar professores de EJA e Educação Básica sobre construções narrativas, a partir da experiência na Escola Anne Frank. Este trabalho visa resgatar essa noção de cidadania, de pertencimento e de identidade dessa comunidade. Afinal de contas, aqueles que não têm um sentimento de pertencimento ao seu lugar, não lutam por ele e não lutam para mudar a história do lugar de onde vieram. Não é exagero dizer que o confisco ganhou o mundo através da educação. As lições tiradas aqui vão além dos muros da escola. Selo de qualidade, reconhecimento nacional, projeção internacional, tudo isso é parte de um processo educativo maior, transformador. Em comunidades carentes como essa, uma escola é porto seguro para uma juventude vulnerável. Acreditar no potencial destes alunos, investir neles, deve ser princípio e não exceção. Olhar atento de um educador salva vidas. Só neste ano, dois ex-alunos da Escola Anne Frank foram mortos a tiros no bairro Confisco. Quando a gente lembra do Vitor e da Vitória, a gente sabe que são milhares, são centenas que as escolas, que os professores perdem por aí. E acho que a gente ficaria um pouco tranquilo se a gente soubesse que a gente, que eu, professor, como professor comunicador, eu tive algum sentido, algum significado. Eu fiz uma pequeníssima diferença na vida desse menino. Eu contribuí para que ele fosse um pouco mais feliz enquanto ele esteve aqui conosco. Contribuí para que ele fosse reconhecido e respeitado. E para que ele fosse visto como um menino, um adolescente, um sujeito de direitos. Então, minha luta é a luta deles. É pelos Vitor e Vitórias do Confisco, da cidade, do país, que vale a pena ser educador. É por isso que a gente continua.